O que é isso? Isso é para uma página para YouTube. Saludos. 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 A gente vai para lá. Vai para lá vem? Aí vem da vergonha. Vem a pique esse mercado. As mulheres de eles não vêm aqui. As mulheres de todos os funcionários não vêm comprar. Aí tem que ir para lá vem. Aí vem, Padre Amado. Aqui mesmo, aqui mesmo. Aqui mesmo, aqui mesmo.